Nem a vigilância na entrada do hospital está funcionando. Os guardas foram demitidos para enxugar a folha de pagamento. Aqui dentro, os cestos de lixo estão transbordando. Tem até material contaminado no chão. A prateleira de insumos e remédios ficou vazia. Dos quatro elevadores, só um funciona. A lavanderia parou. Acompanhantes trazem a roupa de cama. Tá faltando lençol pra trocar. E o lençol dela já tá precisando trocar. Eu tive que vir aqui agora pra trazer. Falta o básico para o atendimento. Insumos em geral. Chega um, falta outro. Quando chega um, o outro falta. Ambulâncias estão paradas porque não há quem faça o transporte com as macas. Cirurgias foram suspensas. Minha mãe teve quatro avessões e etc. Maca passa e tudo. Não conseguiu ser atendida ainda. Bom, tá lá, mas operar não. Iracy veio pela quarta vez tirar os pinos da perna operada. Vai voltar pra casa com eles. Remarcou pra dia 30 agora, né? Pra ver o que vai dar, né? O Hospital de Urgências de Goiânia é administrado por uma empresa privada paga pelo Estado. Mas o governo vinha atrasando os repasses de dinheiro desde o começo do ano. E a partir de agosto parou de pagar. A dívida hoje está em torno de 54 milhões de reais. Até os médicos estão sem receber. Salário atrasado, dois, três, quatro meses. Dependendo da especialidade. A Secretaria de Saúde de Goiás disse que contratou uma nova empresa para administrar o hospital a partir de segunda-feira. É uma vergonha, entendeu? Porque quem precisa da saúde, quando a gente mais precisa, ela vira as caras pra gente. A gente não sabe o que está acontecendo. Então não pode deixar o hospital desse morrer. O senhor diria que esses pacientes graves correm risco aí dentro, risco de vida? Sim, correm. Infelizmente, correm. Infelizmente, né? Porque os médicos fazem o que têm em mãos. Nós precisamos de condições de trabalho. Todo médico precisa de condição de trabalho. Médico não é Deus. Médico não consegue fazer milagre.